E já nos preparativos para a reta final do Campeonato Amapáense de Basquete, nós vamos conversar um pouco com o Clube da ABAP, que é a Associação dos Basqueteiros do Amapá. Aqui, a casa de um dos fundadores da associação. Falar de basquete no Amapá é sinônimo de história. Atualmente, estamos em meio ao Campeonato Amapáense de Basquete e a ABAP é um dos quatro times já classificados para as semifinais. O proprietário da casa que foi aberta para a nossa equipe é o Aristóteles Moura, um dos fundadores do time. Lembrando que na época em que o clube foi criado, alguns amapaienses tinham que viajar para outro estado para estudar. E assim, ele decidiu resgatar um pouco das memórias que viveu no clube. Todos os ex-jogadores tiveram algum momento que sair para estudar. E já no seu retorno ao estado, formamos um grupo. E começamos a participar das competições por outras agremiações. E durante essas participações, nós observamos que a ideia sobre basquetebol não estava sendo compreendida. Então, voltamos a fazer uma nova reunião. O grupo se uniu e teve a ideia de criar o que é hoje a ABAP. Na história, nós temos 15 fundadores, entre ex-jogadores e esposas desses ex-jogadores. É um momento um pouco difícil, porque você tinha que dedicar a parte do tempo livre para resolver todas as questões relacionadas à ABAP. Aqui presentes, nós temos alguns fundadores, o Márcio, o Mário, o Tadeu. E tivemos a felicidade e a alegria já no primeiro ano da fundação conquistar o torneio José Arley, que foi uma proposta da ABAP, junto à federação, com a intenção de estimular, de incentivar o basquetebol no Amapá. E a ABAP também teve uma alegria maior ainda, que foi ser tetracampeã consecutiva do torneio. Não foi um título e depois passou o outro ano, não. Foi quatro campeonatos seguidos. E uma outra ideia que a instituição tinha, que foi do nosso primeiro presidente, que era de ter uma escolinha de basquetebol para passar para as crianças aquilo que nós aprendemos. Quando no nosso início no basquete, a escolinha já é presente, continua, aí com seis anos, que funciona hoje no Colégio Santina Rioli. Temos todos os nossos, em todas as competições das categorias de base, o Sub-13, o Sub-17, a instituição está participando, né? E essa é a maior alegria. Enfim, e agora, o campeonato adulto que está se desenvolvendo, torcer e lutar para que a equipe consiga passar pela semifinal e estar presente em mais uma final. No primeiro jogo da equipe, na competição, eles perderam. Mas isso não esmureceu os treinos e a preparação. Iniciamos perdendo para o Ipiranga Clube, mas isso não foi suficiente para avalar o instinto dos atletas da BAP. Conseguimos uma reviravolta, conseguimos ganhar do favoritíssimo ao campeonato, que é o São José, e estamos aí. Classificamos em primeiro, vamos para a semifinal com a equipe da Malto, com a expectativa das crianças da Escolínia, com o apoio do Máster da BAP. E para a quadra, lutar esportivamente para tentar chegar a mais uma final. E claro que o time se compõe de diversos atletas, tanto amapaenses, quanto de outros estados. É o caso do armador da equipe, o Pedro Rodrigues, que veio da cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Ele falou um pouco da experiência que está vivenciando no Amapá. Está sendo uma experiência incrível para mim. Primeira vez vindo para cá, tive a oportunidade de receber o convite da comissão da BAP para estar vindo representar esse campeonato. E para mim está sendo um campeonato muito diferente. Eu esperava um campeonato forte, mas não imaginei que pudesse ser tão competitivo como está sendo. E uma experiência diferente e uma expectativa muito boa. A BAP agora, classificada para as semifinais, o que você espera do campeonato? Ganhar, né? Com toda certeza. A ideia inicial, quando eu vim para cá com outro jogador de fora, falei para ele que a minha ideia era realmente essa, a gente conseguir chegar à final e poder dar mais um título para a equipe do ABAP. Eu gostei muito da energia da equipe do ABAP. Acho que a atmosfera da nossa torcida, acho que isso conta muito para a gente. A gente fala que é nosso sexto jogador. E a torcida do ABAP está presente em todos os jogos com a gente, tanto nos jogos difíceis, no jogo que nós perdemos. Então, acho que isso é importante. É algo que me marcou bastante aqui, a nossa energia. Bom, eu não podia deixar de perguntar se ele já havia provado algumas comidas típicas da culinária tucujú, além de um desafio final. Não provou ainda o tacacá, não? Não. Nem o vatapá, nem o açaí puro. Só provei o açaí, mas puro para mim não deu muito certo, não. Então pronto. A gente vai deixar para ti aqui um desafio. Se a ABAP ganhar, tu vai tomar uma tigela de açaí, beleza? Puro? É, puro. Justo, justo, combinado. Então é isso. Nesta sexta-feira, a partir das 18h30 no ginásio poliesportivo Avertino Ramos, localizado no centro de Macapá, iniciam as semifinais. E a Record leva até você todos os detalhes da competição. TV Equinócio, a emissora oficial do Campeonato Amapaense de Basquete 2023.